Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Por aqui nós estamos bem, saindo de casa, eu, a Rebeca e a? Eu. Fala oi, Perla. Oi. Gente, estamos numa missão, amanhã é aniversário da Maito Neto, e nós estamos indo na rua comprar algumas coisinhas pra gente fazer um café da manhã com ele. Não vai ser assim a gente acordando ele, né, porque ele ajuda o pai dele no curral e tal, mas a gente vai montar uma mesa posta, bem bonitinha, com café da manhã, com coisas que ele gosta, né? E aí eu resolvi iniciar esse vídeo com vocês, que a gente vai lá na cidade comprar algumas coisinhas, né, Perla? Yes. E aí provavelmente amanhã à noite a gente vai na pizzaria encerrar o aniversário dele na pizzaria, porque é o que ele quer, tá, gente? Ele não quis festa. Eu até falei pra ele ir pra pizzaria com os amigos dele, mas como é período de férias, né, gente, a maioria dos amigos estão viajando, né, não vão poder estar. Aí a gente vai ver o que a gente faz amanhã, se vai só a gente pra pizzaria, família mesmo, ou se a gente faz com os amigos dele, ele disse que ia ver, porque alguns que ele tinha chamado estão viajando, né, Perla? Então é isso, gente, simbora pra cidade. E eu vou mostrar tudo pra vocês, acompanhem tudo por aqui. Gente, tô por cá, nas ruas de Guaraí, e eu não conto nada pra vocês. Gente, vocês acreditam que nós esquecemos? É a correria, né, gente? Isso é o que dá andar correndo. Ó, nós esquecemos de gravar, Perla. Do correio? O de tudo aí. Gente, nós começamos o vídeo lá em casa, né, e a gente ia gravar o que a gente ia fazer aqui na cidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Pega aí, Perla, a sacola. Nós só tomamos café, não compramos o trem ainda, mas eu vim aqui, ó, no correio pegar uns recebidos, e lembrei, gente do céu, tô gravando vídeo pra Milton Neto. Eu já dei, gente, presente pra ele, que foi dois perfumes que ele pediu, tá? E aí eu já dei, o pai dele deu umas roupas pra ele também, que ele pediu. Mas como a gente vai montar uma mesa de café da manhã, eu comprei algumas coisas aqui da Cacau Show, porque ele ama chocolate. E aí eu vou montar. Né, Perla? Aí eu vou montar, gente, na mesa, tá? Desculpa, gente, mas agora que a gente vai comprar os treinos da gente montar a mesa. Por que que eu vou comprar, gente? Porque hoje nós chegamos de viagem, né? Ontem cedo. E hoje nós passamos o dia faxinando casa. Então não deu tempo de eu fazer nenhum bolo, tá? Então a gente veio na rua e ele ama pão com presunto. E ele ama danone e sucrilhos, né, Perla? E aí nós vamos comprar e montar essa mesinha. Então vou fazer do jeito que ele gosta, né? Agora nós vamos no mercado, aí a Perla vai gravar, tá, gente? Desculpa, ó, a cabeça, viu? Gente, olha que linda. Eu acho que eu vou levar um. Ah. Ai, Perla, gente, eu amo garrafa. Pensa numa pessoa que ama garrafa. Nossa, eu gosto de café, eu tenho que gostar de garrafa. Perla, que linda, ó, 40 reais. O que que tu acha, é bem rico? Eu acho que é bom eu deixar aí mesmo. Eu acho que eu vou levar um. Eu gosto desse supris aqui, senão desse daqui, ó. É, olha, eu já tenho supris. Esse daqui ali, mama? Esse daqui ali, mama? Não, senhora, ele gosta desse, ó. Não é, Perla? É desse aqui que ele gosta. Ah, verdade. É bom. Gente, eu vou levar um desse pra ele comer com banana. Gente, olha os pães aqui, ó. Ele gosta desse aqui, que é aquele pãozinho caseiro. Tipo que eu faço, que é pra... Que dá pra fazer com... Do jeito que ele come... Do jeito que ele gosta com presunto, né, Perla? Eu vou levar esse aqui. Ele gosta do pão mandi. Você vê esse pão. Vou levar esse? É, eu vou levar esse, gente. E vou levar esse, ó. Ele ama esse aqui pra comer com presunto. Vou levar esses dois. Né, Perla? Pronto, aí rosca e os pães. E os sucrilhos. Os sucrilhos, agora vamos nos dar, mama. E fruta, né, Perla? É. Esse aqui também, ó. Não. Então, enchamos os carrinhos já. É o presunto. Agora o presunto, né? Aí, ó. É a mussarela. É a mussarela, né? É a mussarela mesmo. Parece que não tem. Esse? É, leva. Mussarela tem lá em casa. Tem não. Tem sim a mussarela lá? Tem dois. Vai. Gente, vou levar esse iogurte aqui que ele gosta. Aí, ó. Comprei os sucrilhos. O presunto lá em casa tem mussarela. Comprei algumas frutinhas que estavam faltando lá em casa. E simbora. Aí, gente, eu vou em outro supermercado. Porque tem uma... Tem uma bolacha que ele ama. Que ela é agridoce, da vitarela. E aqui não tem. Só tem um supermercado aqui em Guaraíba. Então, nós vamos lá pra ele. Então, bora. Tchau. Gente, já estamos indo embora. Nós estamos no outro mercado, mas infelizmente não tinha a bolacha que ele tanto gosta. Mas outro dia eu compro pra ele. Porque só tem nesse mercado. Gente, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é um... É no Instagram. Eu sempre mostro ela. É da vitarela. Ela é de... Aquelas bolachas de água e sal, criancraque, não tem? Só porque ela é agridoce. Ela vem com açúcar em cima. Muito, né? Eu amo ela. Nós também. Eu gosto demais dela. Eu não gosto de bolacha criancraque. Mas ela é maravilhosa. Mas, enfim. Não achamos. Estamos levando algumas coisas que ele gosta, né? E amanhã cedo a gente vai fazer o café da manhã pra ele. Gostaria muito de ter feito um bolo, alguma coisa. Mas ele vai entender que nós passamos quatro dias na praia. E chegamos ontem à noite e hoje foi pauleira lá em casa de tanto cervecero, né? E o que vale a intenção, né, gente? Então, simbora pra casa, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Dando continuidade aqui, né? Ao vídeo do Hamilton Neto. Ó. Vamos arrumar aqui a mesinha de café da manhã aqui pra ele. Vou ajeitar tudo aqui e mostro pra vocês, tá bom? Simbora, meu povo. Simbora, meu povo. Simbora, meu povo. Gente, olha aí. Pensando só o que tá aqui, ó. Aqui eu ajeitei o chocolate, né? Eu já falei que eu já dei os presentes pra ele, né? E aí, aqui eu deixei o chocolate pra ele, ó. Aqui as bolachinhas. Aqui os sucrilhos com o iogurte que ele gosta. A rosca, né? Os pãezinhos. Cafézinho, o leite tá ali fervendo. Bora esperar ele vir. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Mas na porta, hein? Hoje é obrigado. Aproveitando. E aí? Muita no café da manhã, tatuando, né? Pra dizer pra você. Quer dizer que você é muito especial. Não quer ver, né? É, só uma lembrancinha. Porque o presente, né, eu já dei. É, por favor. Pra dividir, isso aí, tá? É, pra dividir. Olha aqui, ó. Tem mais, ó. Bolacha da Cacau Choco. Oi, Ana, vai. É de que? Só a Cacau Choco. Olha aí, ó. Comprei tudo que você gosta. Sucrilho com iogurte. Vamos agora comer também. Os mini hambúrguer, rosca. Muito obrigado, hein? Esse é o letal. Chocolate quente. Vou ler uma palavra aqui pra tu, viu? Agradecer, que fala sobre gratidão, né? Que hoje é dia, hoje é um dia muito especial. Que é o dia que o Senhor fez, né? O dia que o Senhor escolheu. O dia 8 de julho foi o dia que o Senhor escolheu. Pra nos trazer ao mundo você, né? E nos presentear, eu e seu Pai, com a sua vida. E nós somos muito gratos por isso. Porque você foi planejado, você foi esperado, você foi orado. E você é muito amado por nós. Nunca se esqueça disso. E nunca deixe o diabo dizer algo ao contrário, né? E aqui a palavra de Deus, em Romanos 1 e 11, diz que a gratidão, né? Ela é uma chave espiritual. E ela abre outras portas. Então, nós devemos ser gratos todos os dias. Não só hoje, que é uma data especial. Que é o seu aniversário. Todos os dias, nós somos gratos a Deus. Não só pela sua vida, né? Mas pela vida das suas irmãs, que foram presentes de Deus na nossa vida, né? E eu quero deixar pra você ler depois o Salmo 82. E fala que a gratidão é uma das grandes chaves espirituais que abre portas para as novas conquistas. Por meio da gratidão, você demonstrará às pessoas o que Deus fez em sua vida. E suprirá a esperança de que elas necessitam para continuar a viver e buscar mais em Deus. Então, quanto mais a gente agradece, mais bênçãos chegam na nossa vida. E hoje é um dia pra gente dizer obrigado. Quero dizer que eu amo muito você. Feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando, te guardando. Que você continue sendo esse mundo top, que você é trabalhador. Mete na hora. Cheio de graça, tá bom? Que Deus abençoe você. Meu pai te ama. Vamos lá na casa. Que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus. Que eu te abençoe e te guarde. Que eu levantai e me aproveitai. Em nome de Jesus, em teu caminhar no céu. Que Deus te cubra, que Deus te cubra, em nome de Jesus. Parabéns. 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 A gente briga um monte, mas é assim mesmo. Agora, bora comer. Vamos lá na casa, com a palavra. Vamos lá? A gente vai morar, porém, Marco? Vem, vai. Vamos, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Estamos comemorando mais um ano. Uma data, um aniversário, 14 anos, agora. Que o Senhor possa cobrir a vivência e a sabedoria que Ele tem. que ele não venha desviar dos teus caminhos que bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor essa palavra é de dia de dia e de noite que os dias da vida dele serão prósperos e longos aqui na terra em nome de Jesus cobre o teu sangue, Pai que a sabedoria se encontrou Deus para Salomão em nome de Jesus cobre o teu sangue, Pai Deus para Salomão levantar, nos sujeitar, nos recaminhar cobre a evidência em nome de Jesus Cristo Pai, muito obrigado Senhor, por nos ter conseguido mais esse dia saúde, Pai em nome de Jesus, nós só temos que te agradecer só temos que te agradecer gratidão, muito obrigado Amém 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 Música 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 Música